Música Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet. Mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a educação que dá certo no Brasil, educação pública de qualidade é possível fazer e para discutir esse assunto nós estamos ao vivo de Sobral, no Ceará, uma das cidades cearenses que tem se destacado nacionalmente nas avaliações feitas principalmente pelo IDEB, né, da qualidade do ensino, do ensino básico em todo o Brasil. Para falar desse assunto nós temos com a gente uma mãe de alunas e professora do município, a Silvana Linhares Salles. Silvana, bem-vindo à participação. Muito obrigada. Legal, espero que goste aí do programa. E nós temos também a diretora da escola José da Mata e Silva, que é onde nós estamos, a Milvia Carvalho. Milvia, obrigado por estar nos recebendo inclusive aqui na sua escola. Boa tarde, seja bem-vindo à escola José da Mata. Obrigado, e você seja bem-vindo à participação popular, espero que goste do programa. Nós temos o secretário municipal de Sobral, secretário municipal de educação, Herbert Lima. Herbert, obrigado por estar nos recebendo na sua cidade e por aceitar o nosso convite na participação. Obrigado, boa tarde a todos. É uma grande honra e um prazer estar com vocês aqui hoje. E também nós temos o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, que saiu de Brasília e veio para cá, porque ele já foi prefeito de Sobral, inclusive, né, deputado? Muita honra. Muito obrigado, Fabrício, por essa iniciativa da TV Câmara. Isso faz parte do contexto importante que a Câmara dos Deputados está fazendo, levando a Câmara para as comunidades, para os estados e para os municípios. Parabéns e vamos aqui discutir a boa educação de Sobral. Legal, obrigado, deputado. A gente realmente precisa dar ajuda, inclusive, dos deputados, né, para a gente poder levar a participação popular mais perto do cidadão, a Câmara toda, né, como um todo, mais perto do cidadão brasileiro. Nós esperamos contar também com as suas participações, né, por isso que o nome do programa é Participação Popular. Você pode mandar para a gente suas perguntas, suas opiniões, as experiências de educação que você já vivenciou, que você conhece aí na sua cidade, dizendo o que é feito de exemplar na educação pública brasileira, para que a gente possa discutir aqui no programa também. Você pode ligar para 0800-619-619, a ligação é de graça de qualquer telefone fixo do Brasil, 0800-619-619. Vocês vão ver que eu estou suando igual tampa de cuscuz, como se diz por aqui, é muito calor em Sobral, né, vocês devem ter ouvido risada, né, eu estou tendo a experiência de ter um auditório hoje, olha só que legal. Sobral. Calor humano de Sobral, é bem quente, né, tá vendo, eu tenho um auditório, finalmente eu estou tendo um programa de auditório, olha que beleza. O pessoal lá em Brasília, da direção lá da TV, está ouvindo, né, ó, pois é, tá vendo? Tem jeito, viu, a gente consegue fazer. Bom, então, como eu estava dizendo, você pode ligar para 0800-619-619, né, para mandar sua pergunta, sua opinião. Você também pode acessar o Twitter e mandar para a gente uma mensagem pelo Twitter. O nosso nome de usuário no Twitter é arroba participação pop, é tudo junto, não tem cedilha, não tem espaço, não tem tio, né, e é só você escrever o nosso nome de usuário na sua mensagem, no seu tweet, que a gente recebe ele aqui para discutir com os nossos convidados, com essa plateia maravilhosa que está com a gente aqui também. Você pode mandar para a gente um e-mail, o endereço é participaçãopopular.leg.br. É tudo junto, sem cedilha, sem espaço, sem tio. Participaçãopopular.leg.br. Se você costuma assistir televisão com o celular na mão, pode mandar para a gente também uma mensagem de WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61-996-202573. 61-996-202573. E se você estiver acompanhando participação popular ao vivo nesse início de tarde de segunda-feira, pelo Twitter, perdão, pelo YouTube e pelo Facebook, você pode usar também os canais de bate-papo, né, o próprio Facebook é muito interativo, você pode compartilhar, isso é legal, curtir ali a nossa página também, né, a página da TV Câmara e assistir ao vivo o programa. No YouTube, durante a transmissão, a gente vai ter o canal de bate-papo aberto, né, e você também pode mandar as suas perguntas, as suas opiniões, que a gente vai discutir aqui com os nossos convidados, tá bom? Antes de começarmos esse papo, enquanto você prepara aí as suas perguntas, as suas opiniões para mandar para a gente, eu quero mandar um abração, que estou devendo há muito tempo, para o Rafael e para a dona Angelita Ferreira Batista, de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, para o Francisco e para a Heloísa Pérez, né, o seu Chico, de Samambaia Norte, no Distrito Federal, e para o José Leôncio Melo de Andrade, o pão que é daqui de Sobral, de Ceará, passou umas dicas importantes para a gente, né, para a nossa produção aqui do programa. Um abração para você, Leôncio. E no nosso programa sobre doenças sexualmente transmissíveis, no dia 4 de dezembro, nós tivemos algumas mensagens que não pudemos usar durante o programa, como a do Irinaldo, do Catolé do Rocha, que mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp, ele é da Paraíba, a Cristiane Tavares mandou mensagem pelo Facebook, a professora Marta Sueli, de Brejões, na Bahia, também mandou uma mensagem, a professora Marta, que está sempre com a gente, tenho certeza que esse assunto vai falar diretamente para a senhora, né, então espero contar com a participação da senhora. Um abração de aniversário nesse dia 11 de dezembro para o Guilherme Reis, de Brasília, ele que é da Caixa Econômica Federal, para as colegas jornalistas de Brasília também, a Célia Scherdien e a Val Soares, um abração a todos. E também aniversário das cidades brasileiras de Bataguaçu e Corguinho, no Mato Grosso do Sul, Campo Magro, no Paraná, Carrapateira, na Paraíba, Duartina, em São Paulo, Grossos, no Rio Grande do Norte, Mucurici, no Espírito Santo e Pombos, em Pernambuco. Eu espero que as populações dessa cidade aí estejam acompanhando o Participação Popular, que está discutindo a qualidade da educação, é possível fazer educação de qualidade aqui no Brasil, a educação que dá certo. Conta para a gente aí, no seu município você conhece professores que mandam bem nisso, escolas que estão fazendo um bom trabalho, prefeitos que priorizam a educação também nos seus municípios. Manda para a gente, a gente quer discutir esse assunto aqui. E nós vamos começar esse bate-papo de hoje com a Silvana. Silvana, você que é professora municipal, você é professora da rede municipal. Isso. E mãe de alunas, você tem duas filhas que estudam nas escolas públicas aqui, né? Correto. Conta para a gente como é que você está vendo essa experiência de educação aqui na sua cidade, como professora e como mãe principalmente, e qual é o papel dos pais nisso tudo? Bem, o papel dos pais é fundamental hoje dentro da educação, certo? Quer dizer, todo pai que hoje tem um filho dentro da educação de Sobral, ele é uma pessoa feliz, porque tem sido uma educação rica e bem abrangente. Toda criança hoje realmente ela sai do município alfabetizada. E não é ilusão não, viu? Como professora e como mãe, eu tenho duas experiências. Quer dizer, minha filha hoje tem sete anos, ela está concluindo o segundo ano do Fundamental 1, indo para o Fundamental 2, permanecendo no terceiro ano. E a outra que também concluiu no Fundamental 2 agora, nono ano. Ela já vai para o ensino médio. E graças a Deus, eu não tenho que reclamar, é uma educação belíssima. O nosso Sobral tem trabalhado em prol, não só professores, mas a equipe, gestores. E também o papel dos pais tem sido muito importante. Sem eles também a escola não funciona. E como que os pais participam disso? A partir do momento quando o pai encontra-se presente no dia a dia, no acompanhamento do seu filho, dialogando com a escola, isso é fundamental, é rico. que com a ausência do pai, a escola não trabalha sozinha. Então, é um casamento, família, escola. Tá certo, Silvana. Perguntar para a Milvia Carvalho, como eu disse, é diretora da escola José da Mata e Silva, que é essa escola em que a gente está. Já foi diretora antes também, né, Milvia, de outra escola. Sim, na escola. Você também foi reconhecida como uma das melhores, né? Isso. Eu ingressei na rede municipal de Sobral há 14 anos. Tive uma experiência de 10 anos na Secretaria de Educação, mas trabalhando junto, né, as escolas, né, fazendo um acompanhamento às escolas do município. Na época, 10 escolas, né, que tinha realmente, eu fazia a supervisão. E depois fiz o processo seletivo para coordenação pedagógica e também para diretor escolar. E aí eu obtive êxito e depois fui convidada para assumir uma escola. No caso, a escola Emílio Sendim, no ano de 2014. E tive até 2016. E esse ano, assumi aqui a escola José da Mata. Milvia, então conta para a gente, qual é a sua experiência de 14 anos na Secretaria de Educação do município, né, que você falou? Isso. Quando que você viu a transformação começar? Quais foram os primeiros passos? O que foi feito de início? Para que hoje a gente tivesse as escolas do Ceará aparecendo, você especificamente de Sobral, mas a gente vê outras cidades, Freixeirinha, por exemplo, aparecendo bem nos rankings. E como começa a transformação? O que é que eu falo muito? A educação é uma prioridade na política do município. A educação. Então, em 2003, quando eu ingressei, estava iniciando o processo de formação, já tinha iniciado há dois anos, o processo de formação de professores, formação de professores, material qualificado para os professores, para os alunos. aquele acompanhamento aos gestores também, a formação dos gestores. Então, tudo isso foi assim, foi, primeiro, a educação como política, primordial aí. Mas isso você viu ser destacado a partir de quando? Eu estive, eu ingressei em 2003. E já havia isso? Mas já começou, já. Eu não era do município, eu cheguei em 2003, então, eu já escutava falar da educação de Sobral. realmente de 97, 97, se começa aí um novo olhar na educação de Sobral. E eu ingressei nesse momento, em 2003, que eu pude também contribuir nas escolas, com os gestores, nesse processo aí de qualificação, de formação junto ao gestor. E aí eu lembro que nós iniciamos esse processo, a questão da frequência. Às vezes, nós falamos frequência escolar, mas é o primeiro. É uma primeira ação importante. A primeira coisa a se preocupar. A se preocupar. Porque o aluno tem que estar na escola. Ele estando na escola, a escola formada, seus professores, coordenadores, gestor, formados ali com a formação para atender a criança, com certeza é possível sim. E como foi tratar essa questão da frequência escolar? Já que você mencionou isso. Isso, da frequência. Então, nós cobrávamos, eu digo assim, nós cobrávamos assim, do gestor, a frequência, o monitoramento da frequência diária. Então, foram elaboradas planilhas, planilhas de acompanhamento da frequência. E até hoje, até hoje, nós aqui na escola, José da Mata, diariamente, tem uma pessoa que pega, passa em todas as salas, pega a frequência, depois faz o percentual do turno, quando é no final da tarde, eu tenho o percentual do turno, e também no final do percentual do dia. E o que é feito com as crianças que aparecem faltando muito? As famílias são procuradas? Sim, sim. Então, o que é que nós fazemos diariamente? Ao pegar essa frequência do dia, nós iniciamos o processo de ligações telefônicas. Ligações telefônicas. Diário isso? Diário. Diariamente nós fazemos isso. A criança chegou no segundo dia, ela não veio. E nós não recebemos nenhum comunicado da família, porque quando nós ligamos, às vezes acontece, está doente. Então, nós pedimos, solicitamos o atestado. Inclusive, as famílias já têm conhecimento, inclusive, às vezes, no dia que falta, ela já nos traz a questão do atestado. Então, isso já é uma rotina, rotina diária da escola. E quando nós não resgatamos a criança até dois dias, não veio? Três dias no máximo, nós fazemos a visita domiciliar. Está certo, Milva. Vou perguntar agora para o Herbert Lima, que é o secretário municipal de educação aqui em Sobral. Herbert, a gente tem o caso aqui, por exemplo, a Escola José da Mata e Silva. Dá para ver uma escola muito bonitinha, muito bem arrumada. Desde ontem à noite, quando a gente chegou aqui ao município, a gente visitou a escola já para conhecer a locação do programa. E ficamos olhando, poxa, tem uma estrutura bacana, é difícil, às vezes, a gente encontrar isso em escolas públicas. Tem a outra escola, por exemplo, que a professora Milvia já foi diretora lá também, é qual? Emílio Sendim. Emílio Sendim. Então, pois é, são escolas boas agora. Essa é a realidade de todas as escolas do município de Sobral, inclusive nas regiões periféricas. E com os recursos existentes, é possível estender isso a todas as escolas do município? Bem, boa tarde mais uma vez a todos. Bom, falar um pouco sobre a estrutura das escolas da Rede Pública Municipal de Sobral, eu acho que faz a gente vivenciar um pouco essa trajetória que a professora Milvia estava explicando agora há pouco do que ocorreu no município de Sobral, priorizando a educação como uma política pública permanente. Então, e o marco histórico é esse mesmo, ela destacou muito bem, a Rede Pública Municipal de Sobral vive uma experiência muito exitosa de 20 anos de uma política pública que inicia primeiro com a priorização do trabalho de qualificação dos professores em sala de aula. Então, essa formação permanente que os professores passam por uma escola de formação específica que o município disponibiliza, qualifica o trabalho deles, especialmente o trabalho com os alunos em sala de aula. E aí superpassa pela aquisição de material didático, pela produção de materiais que complementam os próprios materiais que são disponibilizados pelo governo federal através do Plano Nacional do Livro Didático. Outro princípio também muito forte é o perfil dos diretores, dos gestores que estão nas escolas públicas municipais de Sobral, ao contrário do que acontece em alguns outros municípios brasileiros, onde muitas vezes esses gestores estão lá por uma indicação. Em Sobral, eles fazem um processo seletivo, público, transparente, que preza pela meritocracia. Esse processo seletivo envolve prova escrita, curso de formação, análise de currículo. E depois eles estão à disposição, após aprovados, para que o município possa convidá-los a ingerir uma escola municipal. Ou seja, afastou o pistolão, né? Exatamente. Evita qualquer tipo de influência externa que possa prejudicar uma boa gestão. E aí o diretor, ele tem, por mérito, a legitimidade de ser um líder, de ser uma referência junto ao seu grupo, junto à sua comunidade escolar. Pode ocupar, como a professora Milva colocou muito bem, um período de gestão em uma escola municipal e ser reconduzido para ser gestor em uma outra escola. E aí, objetivamente, ao seu ponto, né? Ele também é capacitado com a experiência e com a interlocução junto à secretaria para preservar o equipamento físico, né? A rede pública municipal de Sobral hoje possui 58 unidades escolares. Comparado com a realidade brasileira, são unidades muito semelhantes a essas que você citou, como é o caso do Emílio Sendim, aqui o José da Mata. Mesmo nas áreas periféricas. Tanto nas escolas que estão na sede do município, como também aquelas escolas que estão em áreas rurais, né? Ditas distritos. Embora, obviamente, que a gente sempre está na busca de qualificar esses equipamentos, de fazer interferências, mudanças físicas, melhorias. São, sim, passíveis, permanentemente melhorias, mas em relação à realidade brasileira, elas já apresentam uma estrutura física de boa qualidade. E para aí entra um ponto importante nesse pilar da política pública educacional de Sobral, porque o município, através de fundos que foram aprovados na Câmara Municipal da cidade, transfere para a escola repasses financeiros que dão autonomia para o diretor, para o gestor, fazer pequenas intervenções, fazer uma mudança de estrutura, uma pintura, para além das muitas premiações que tanto são pagas a nível de município, como também a nível de Estado, para as escolas públicas e municipais. Então as escolas têm uma certa autonomia administrativa também, né? É. Financeira e administrativa, né? Exatamente. Tanto a autonomia financeira, pela capacidade do gestor gerir os repasses que a secretaria faz, assim como também eventuais premiações. Tem a autonomia pedagógica, porque o diretor tem uma interlocução permanente com a secretaria em reuniões que acontecem muitas vezes quinzenalmente, mensalmente, para discutir os resultados que são obtidos nas avaliações cognitivas que são aplicadas com os alunos. E administrativa, porque ele também é gestor, ele também toma decisões internas na unidade escolar. E aí isso pode ser um redimensionamento de equipe, pode ser o uso de um espaço físico para o desenvolvimento de um projeto de apoio e assim sucessivamente. Tá certo, Herbert. E vamos perguntar então para o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, como eu disse, foi prefeito aqui de Sobral, né? Tem essa experiência administrativa também, além de ser parlamentar. Deputado, olha, é claro que o pessoal aqui vai falar maravilhas da educação de Sobral, mas eu aposto que não é um mar de rosas, aposto que existem dificuldades, assim como existem dificuldades em várias cidades brasileiras para se fazer educação de qualidade. Muitas vezes a gente vê os prefeitos indo à Câmara dos Deputados e reclamando, olha, nós não temos recurso para nada, nós estamos apertados pela lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, essa é uma queixa muito comum. E, às vezes, isso leva a discussões na Câmara, por exemplo, sobre a federalização da educação pública, que talvez fosse melhor o governo federal tomar conta diretamente das escolas. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse aspecto da educação, como é discutido, em caráter nacional, ali na Câmara, e de que forma que a experiência de Sobral e de outras cidades, que eu vou mencionar daqui a pouco, o senhor acha que poderiam ser levadas, assim, para os municípios que estão em dificuldade? Sem dúvida. Nós entendemos que a educação de Sobral ela pode ser replicada em qualquer município do Brasil. É claro que cada município, cada estado, tem os seus problemas que são diferentes dos nossos. Mas você pode fazer uma adaptação e fazer com que aquele município possa também ficar numa posição boa na área educacional, ou seja, formar bem os alunos. Sobral não é o Mar de Rosas, Sobral não pode ser uma ilha com relação à educação. Esse trabalho é constante. Nós começamos isso, na realidade, em 91, não sei se o pessoal aqui se lembra, quando o Ciro Gomes, irmão do CID, foi eleito governador do Estado do Ceará. Ele lançou um programa Revolução da Educação, isso em 1991. E quando o CID assumiu a prefeitura aqui em 97, ele começou a fazer um trabalho muito focado para disponibilizar uma educação pública de qualidade aqui na nossa cidade. E depois de quatro anos, é bom que a gente coloque, Fabrício, depois de quatro anos, depois do CID ter investido pesadamente na infraestrutura, construindo novas escolas, novas carteiras para os alunos, melhorando a condição de trabalho da cozinha, enfim, tudo aquilo que fosse necessário ou que o dinheiro pudesse comprar, o CID naquele momento comprou. Mas depois de quatro anos da sua primeira administração, nós descobrimos que os alunos não estavam aprendendo. E o CID teve a coragem de abrir as entranhas da educação de Sobral, mostrar para a sociedade sobralense, no sentido de que a gente pudesse caminhar, agora, a passos firmes, no sentido de que os alunos pudessem aprender o que estava sendo ensinado pelos professores. E os professores teriam que estar preparados para bem formar os seus alunos. Transparência, então. Claro, transparência. Nunca Sobral escondeu nenhum índice, nenhum número da educação. Pelo contrário, a gente coloca para a família, né, dos alunos e para a sociedade sobralense. E cobramos diariamente a performance dos professores, diretores, coordenadores e também do secretário. Quando era prefeito, eu me lembro muito bem, não era o Epsia, o secretário, era o professor Júlio César. Eu, toda semana, eu me sentava com ele três a quatro horas para saber o que estava acontecendo e o que a gente poderia melhorar. E nós não podemos falhar o item sequer. E tem que ter a participação de todo mundo. Eu dizia que Sobral, a educação de Sobral era uma corrente. Se falhasse um elo, a gente perderia o caminho, a gente perderia o foco. A professora falou aqui sobre a frequência. Eu, quando prefeito, só para te citar uma coisa interessante que aconteceu, que ficou na minha memória. Um aluno faltou e a professora foi, procurou ele, não tinha telefone naquele tempo, e foi procurar na casa dele. A casa fechada, a professora apavorou-se, a diretora apavorou-se, botou na rádio procurando o garoto que há dois dias estava faltando à escola. O fato é que depois de três ou quatro dias, a mãe chegou e o aluno foi para a escola no outro dia. Aí a professora perguntou o que foi que aconteceu. A mãe do garoto morreu aqui no interior, aqui na cidade próxima, ela foi para o velório, para o enteio da mãe e teve que faltar, não tinha com quem deixar o menino e teve que faltou, mas o menino também ficou apavorado. O menino não estava querendo faltar a aula, mas não tinha como ficar. Teve essa coisa, esse drama, vamos dizer assim, da professora, da diretora, da mãe e do garoto. Ou seja, todos os elos preocupados com a frequência do aluno. Mas o mais importante que a gente coloca aqui em Sobral é a excelência com equidade. Ou seja, o que a gente coloca para ensinar aqui na sede do município, a gente coloca, é disponível em qualquer escola dos bairros de Sobral e também dos distritos. Olha só, o pessoal pode estar, que está acompanhando participação, pode estar querendo saber por que a gente está em Sobral. Saiu agora, no começo do mês, o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, o IOEB, que é baseado no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e é um levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública, que é uma organização sem fins lucrativos em São Paulo, e que colocou, o IOEB 2017, colocou quatro cidades cearenses nas primeiras posições na educação, de oportunidade de educação. Sobral, em primeiro lugar, Freixeirinha, Nova Olinda e Brejo Santo, e outras três cidades do Ceará ficaram entre os dez primeiros lugares. Agora, até pergunto, deputado, o senhor conhece Uruburetama? Conhece? Conhece bem. Porque um espectador nosso, Ítalo Cruz, mandou uma pergunta pelo WhatsApp, dizendo, a educação na minha cidade não está boa. O que a educação de Sobral tem que as outras regiões não têm? Ainda existe uma diferença também, apesar de algumas cidades estarem bem colocadas aí no ranking, parece que também existem cidades no Ceará com dificuldades ainda, né? Claro, e é aquela coisa de poder replicar. Sobral está sempre à disposição, mas nos últimos anos, nos últimos dez anos, vamos dizer assim, o Estado do Ceará, os municípios do Estado do Ceará avançaram bem, principalmente os municípios aqui da região norte. Nas proximidades de Sobral, os prefeitos começaram a copiar no bom sentido aquilo que Sobral estava fazendo. Mas eu digo sempre, Fabrício, que quando a pessoa não quer resolver o problema, ele aumenta o problema. O problema fica tão grande que ele disse, não vou fazer, não vou resolver porque o problema está enorme e não dá para fazer. a gente tem que estratificar os problemas da educação para que a gente possa fazer por etapa. E essa coisa também, e eu finalizo, essa coisa também de não ter o dinheiro, não ter o recurso. Sobral não é essa exorbitância de dinheiro, não. Nós aplicamos em torno de 25%, a 27%. O obrigatório é 25%, a gente já passa ali dois pontos percentuais, três pontos percentuais. Ou seja, nós aplicamos com correção o dinheiro que a Constituição determina. e estamos aí na linha de frente um exemplo para todo o Brasil. Por isso, é determinação e aplicar dinheiro aos recursos, aplicar direito aos recursos. Perguntar para a Milve, a diretora da escola, que Milve, existe um trabalho de intercâmbio também entre as escolas, isso é só dentro dos próprios municípios, entre as escolas de cada município, ou esse intercâmbio também envolve escolas de outra cidade? Aqui mesmo, no município, nós fazemos esse intercâmbio entre as escolas do município. Nós fazemos, nós também recebemos muitos municípios, visitas de muitos municípios, inclusive, o secretário de Educação, assinado na sua gestão, mensalmente, ele realiza um seminário, inclusive com inscrições em sites para todo o Brasil, para todo o Brasil, e realmente colocando nesse seminário o professor Ebert, trata aí de toda a política educacional de Sobral. Bom, vou perguntar para a Silvana aqui, que além de mãe, é professora, como eu disse no início do programa. Silvana, você já fez algum trabalho desse de intercâmbio em escolas? Você já passou por essa experiência? o que você viu, o que dá para tirar disso? Na minha escola, que eu trabalho na escola Raul Monte, trabalho no Fundamental 2, lá nós também costumamos receber visitas. Sempre vem grupos, participam, pedem a oportunidade de assistir às nossas aulas, para que, através da aula daquele professor, ele possa tirar dali o melhor para o seu município. Então, o nosso intercâmbio hoje é esse, é a parceria, eu mesma não cheguei a nenhuma outra escola, mas estou sempre recebendo visitas em minha sala. E isso tem sido muito bom. inclusive intercâmbio aqui na escola, entre as salas de aula, vamos dizer, segundo ano, uma sala de segundo ano, de terceiro, conforme a necessidade. Nós observamos que uma professora trabalha ali, a disciplina português, na leitura, a fluência da leitura no segundo ano. Então, nós percebemos que a outra turma, a professora, trabalha de outra forma. Então, nós fazemos esse intercâmbio. Porque os... É a interdisciplina, né? É o intercâmbio de uma sala, com a outra, entre professoras. E aí, sempre mediada pelo coordenador pedagógico. Sempre buscando a excelência, buscando a aprendizagem dos alunos, para que todos os alunos aprendam no seu tempo certo, ali na sua série. Na sua série. Adaptado ali a cada idade, né? Isso. Eu queria destacar algumas outras experiências recentes da educação brasileira, né? Que já ganharam destaque, mas é bom a gente falar delas aqui também. O Prêmio Gestão Escolar de 2017, agora também do começo do mês, que premiou a escola Monte Alverne, Ituporanga, Santa Catarina, com o projeto Gestão Pedagógica Participativa, que incentiva os pais a participarem ali da gestão e avaliarem o trabalho feito pela gestão da escola. E Lucas de Rio Verde e Nova Mutum no Mato Grosso tem ganhado destaque inclusive nas redes sociais, As escolas que, escolas públicas que tem cursos de música, cursos de dança também, extensões ali para os alunos, né? Tem SmartVs nas salas de aula, projetores também, né? Enfim, ou seja, há recursos, de alguma forma, se aloca recursos para equipar as escolas públicas dessa maneira. em março desse ano, em março de 2017, uma escola de Santa Bárbara do Oeste de São Paulo ganhou um prêmio internacional, o Prêmio Inovação da Fundação Antena da Suíça, com o projeto Escola de Plantas Medicinais, com crianças de 3 a 10 anos plantando, colhendo e trabalhando com ervas medicinais, exatamente. Então, assim, são experiências que estão sendo feitas no Brasil. E aí eu pergunto para o Herbert, Herbert, você como secretário municipal de educação, é claro que eu acho que todo mundo tem vontade de implementar um pouco de tudo nas escolas públicas para fazê-las melhorarem. Acho que todo mundo reconhece os problemas que existem na educação pública brasileira como um todo, a necessidade de melhorar o desempenho, não só em matemática e português, que são os alvos da avaliação do IDEB, mas também nas outras disciplinas, mas existe recurso para isso tudo? Bom, esse talvez seja um grande desafio para o nosso país, garantir recursos públicos e não só a nível de esfera municipal, mas a nível de esfera federal, para que esses recursos possam oferecer uma escola de qualidade, possam oferecer uma escola que atenda aos anseios, o desejo da população, principalmente no que preza pela eficiência. No caso Sobral, nós temos uma experiência muito interessante sobre essa questão do protagonismo juvenil. Você citou muito bem, a escola precisa ter a arte, ela precisa ter a música, precisa ter a dança, ela pode e deve ter as atividades esportivas, muitas vezes ela acaba tendo também o desenvolvimento de um conjunto de projetos pedagógicos complementares, mas é importante também que a escola tenha um foco, e que esse foco preze prioritariamente pelo aprendizado das crianças, não só no caso da língua portuguesa e da matemática, mas por todas as outras áreas, seja das ciências da natureza, da linguagem, das ciências humanas e etc. E aí, para se ter esse foco, você tem que ter toda uma estrutura muito bem organizada. O deputado Leônidas falou há pouco sobre esses percentuais que a prefeitura de Sobral já vem garantindo há muitos anos, que vão para além da obrigatoriedade, ao contrário do que acontece em muitos municípios, onde o município tem dificuldade de alcançar os percentuais, Sobral já vem investindo para além. investimento esse importante, impactante e que permite que esse trabalho envolva o desenvolvimento cognitivo do aluno em diferentes frentes, seja no campo da formação de professores com a escola de formação, seja no campo da valorização e do reconhecimento dos profissionais de educação que obtêm bons resultados em sala de aula, também por força de leis municipais. Eles são gratificados e aí Sobral tem um conjunto de dispositivos legais para isso, para garantir no contra-cheque do professor uma gratificação financeira por bons resultados, seja pela garantia e pelo acompanhamento de uma boa gestão escolar, então esse é um ponto, é um pilar fundamental em Sobral. O diretor, como eu já falei anteriormente, ele está dentro de um processo meritocrático, ele tem a legitimidade e o apoio por parte da secretaria, mas ele também acompanha individualmente, aluno por aluno, os resultados que são obtidos através de um grande sistema de avaliação externa, onde semestralmente os alunos da rede municipal de Sobral são avaliados e diagnosticados pelo seu resultado cognitivo em sala de aula. E aí o diretor pode, com a sua equipe de coordenadores, também para além das discussões que tem na secretaria de educação, pensar em planos de ação para reverter algum resultado que não esteja favorável na escola e aí esse coordenador também vai, através dessa rede encadeada, acionar e acompanhar o professor que está em sala de aula. Então, a gente precisa sim pensar na educação brasileira como sendo algo que deve ter a ampliação dos seus investimentos sempre pensados de maneira constante, permanente, mas por outro lado é preciso que esses recursos também sejam aplicados com eficiência para que eles tenham resultados. Beleza, Everton. Como eu disse aqui para o pessoal no começo do programa, estou tendo a experiência de ter um auditório, hoje o auditório está animado? Aí, muito bem, legal. E nós já temos aqui a participação de uma colega de trabalho, então, como é seu nome? Aline. Aline, você é professora, mãe de aluna? Não, eu sou mãe de aluna e eu queria, fico muito feliz em poder estar contribuindo aqui, né, em relação à experiência que eu tenho como mãe. Eu não sou aqui de Sobral, mas já me sinto como, eu digo que eu sou de Fortaleza, mas com alma, sobralense. E a experiência que eu tenho aqui do José da Mata é muito positiva, porque foi algo que fez eu mudar todas as minhas ideias em relação à rede pública. Quando eu cheguei a Sobral, procurava os melhores colégios para o meu filho e vi que ele não tinha um desenvolvimento que eu achava que pelo que eu estava, a escola estava oferecendo, ele não estava. Qual a série do seu filho? Ele faz o segundo ano. Ele veio de Fortaleza? De Fortaleza. A educação dele lá estava atrasada? Não, lá e aqui também. Lá ele estava normal, mas aqui, quando eu cheguei, ele estudava num colégio de referência de Sobral e eu não vi o resultado que eu queria. Particular? Particular. E aí uma amiga minha chegou para mim e disse assim, Aline, por que você não coloca ele no José da Mata? E eu disse, não, fiquei meio receosa até mesmo pela questão da rede pública. Tirar meu filho de um colégio particular e colocar ele na rede pública para mim era muito difícil. E aí eu cheguei, na época não era professora Milvia, era um outro gestor e ele chegou para mim e lançou um desafio. Ele disse, em dois meses eu faço seu filho ler. E eu disse, tá certo? Então vai. Então vamos ver, né? E com o caminhada das aulas e tudo, tudo que a professora Milvia falou é realmente verdade. Quando faltava um dia sempre me ligam, sempre perguntam por quê e às vezes eu fico, quando não dá tempo de mandar algo porque ele não veio para a escola e eu fico, meu pai, o colégio não me ligou. E quando eu fecho a boca está o colégio me ligando para saber por que o Lucas não apareceu. E de fato foi o que aconteceu. Com dois meses meu filho já estava lendo. Então, para mim, eu fico de fato com o coração borbulhando de gratidão pelas professoras porque eu acho que como o secretário falou, na escolha do gestor eu acho que é muito importante porque quando se tem a preparação certa eu acredito que as coisas andam como devem ser e a gente consegue obter grandes resultados. Eu como mãe muito feliz pelos resultados que o Lucas hoje tem. Hoje meu filho lê, hoje eu não deixo mais ele do lado porque eu estou lá no celular conversando e ele está lendo todas as minhas mensagens. E um desenvolvimento que eu achei que fosse algo até para médico eu já tinha levado ele achando que ele tinha alguma deficiência, alguma coisa e não. Era mesmo só falta de dedicação, amor, paciência e foi tudo que eu encontrei no José da Mata. E queria agradecer a tia Francisca que eu não sei se ela está aqui mas ela teve uma participação muito grande em relação a isso e a tia sempre eu esqueço o nome dela Dejane. Essa então foi incrível. Essa ficava com ele lá direto e ela sempre dizia a Línia olha o Lucas está assim o Lucas está assado. Então eu só tenho de fato a agradecer e muito feliz por meu filho estar aqui. Não é à toa que ele vai próximo ano já a matrícula já está feita. Ele só sai daqui quando não tiver mais serve para ele. Lili, valeu, obrigado. Agradeço também porque você tocou num ponto importante para a gente discutir que eu vou perguntar para a Silvana aqui que é mãe e professora. É o seguinte Silvana eu também tenho uma gratidão enorme à escola pública porque eu só estudei escola pública a minha vida toda é claro que já faz tempo e aí eu fico ouvindo muitas vezes ah, mas a escola pública piorou muito de lá para cá não é mais a mesma coisa. A quem você acha que interessa essa imagem negativa da escola pública em geral? Bem, eu também sempre estudei escola pública e eu sempre falo para as minhas filhas ah, se o meu tempo fosse hoje porque realmente a educação de Sobral ela se destacou muito nos últimos tempos então o envolvimento da nossa equipe não só a Secretaria de Educação mas a escola no geral isso daí fez essa mudança então Sobral hoje tem esse nome mas é a custo de muito trabalho nós trabalhamos nós suamos então como mãe eu tenho uma parceria muito importante na vida das minhas filhas eu sempre não é porque é escola pública que eu vou abrir mão delas não, é escola pública pois agora você tem que mostrar que você é melhor pois é porque as pessoas muitas vezes tem uma imagem negativa que já parece até de certa forma estereotipada da educação pública e isso acaba sendo meio que uma desculpa para não participar mais para não tentar evoluir a escola mas assim Fabrício é porque anos passados né anos passados a educação não era de qualidade ela não ofertava o que ela oferta hoje hoje a educação ela oferece tudo do bom e do melhor em prol de uma boa educação eu posso lhe dizer isso com clareza eu estudei em escola pública mas tudo que eu sei hoje eu reconheço assim aos meus esforços que a escola não ensinava a escola não realmente não repassava o que era para repassar e hoje é o contrário hoje a escola ela cobra ela cobra e ela mostra que realmente a aprendizagem ela pode acontecer né como a minha colega estava dizendo que ela levou o filho ao médico então hoje qualquer coisa a criança é doente não, não é doença isso daí não é doença isso daí é falta mesmo de uma oportunidade de sentar ali com a criança e ensinar então trazendo hoje a imagem da Secretaria de Educação que veio a nos ajudar com essa educação hoje para os nossos filhos a minha filha hoje tem sete anos ela lê fluentemente realmente hoje tem que esconder qualquer documento importante do poder dela porque senão ela te descobre é o WhatsApp desbloqueado o WhatsApp então eu pergunto isso assim porque eu acho que existe na sociedade brasileira até uma situação principalmente de quem já já entrou numa condição social um pouco melhor de falar assim a educação pública é muito ruim mas meus filhos estudam escola particular então eu não vou me preocupar com isso e a pessoa se exime de participar numa gestão escolar eu acho que o deputado Leone está até com alguma coisa na ponta da língua que ele puxou o microfone é bom a gente colocar isso aí porque no passado falando aqui de Sobral os gestores não tinham preocupação com relação à educação o discurso no período eleitoral é dizer se eu for eleito eu vou cuidar bem da educação vou dar educação de qualidade uma saúde de qualidade era o que o pessoal falava no período eleitoral quando assumia pelo contrário não fazia nada disso e as escolas não eram boas escolas nem a estrutura física nem a estrutura pedagógica nem a ação pedagógica das escolas porque era pública não precisava ser bom nós aqui não nós fazemos o que tem de melhor essa escola aqui em Zé da Mata tem o que tem de melhor visite aqui o centro de educação infantil que não tem nenhuma aqui em Sobral uma creche uma escola de ensino infantil melhor do que as nossas porque porque a gente cuida bem e faz com que o aluno tenha vontade de ir para a aula quando a escola é feia maltratada não tem merenda e tal o aluno não tem vontade de ir para a escola ou o professor é abusado não ensina direito o aluno ele lá tem vontade de ir para a escola por isso com essa estrutura que nós montamos aqui em Sobral de valorização daqueles que trabalham na escola dos professores contratadores diretores enfim e também para mostrar a família que aquela escola está ensinando ensinando bem as coisas estão acontecendo em Sobral e nós estamos avançando a cada momento ninguém vai agora porque temos aí 8.8 no IDEB vamos ficar satisfeitos comemorando não pelo contrário a nossa responsabilidade está muito maior chegar no topo é fácil ficar em cima que é difícil né se fala muito isso exatamente eu quero até aproveitar a ocasião para mandar um abração para o pessoal da escola classe jardim de infância do Lago Norte e do centro educacional Paulo Freire o antigo colégio da Asa Norte em Brasília onde eu estudei foram as escolas onde eu fiz o antigo primeiro grau e segundo grau e também o pessoal da escola classe do Bazevi que é uma área ali de Sobradinho tem uma prima que foi diretora dessa escola e é professora lá também a Alexandra beijão para ela e para todos os professores já tive a oportunidade de visitar a escola então fica um abração também o William Cachimark de Registro São Paulo mandou para a gente uma pergunta pelo Youtube de um assunto que parece que tem retornado a gente até já passou por isso no programa passado na edição passada do Participação Popular o William pergunta por que não usar o método clássico na alfabetização das crianças porque o método sócio-construtivista não se mostrou eficaz vídeos resultados do PISA eu acho que isso é uma questão para as duas professoras responderem aqui Milvia pode falar rapidinho se faz sentido isso o método sócio-construtivista não funciona é melhor voltar para o clássico o que você tem a dizer nós trabalhamos vamos dizer os dois os dois realmente garantir que todos os alunos principalmente do primeiro e segundo ano realmente saiam ali da aquela série com a leitura fluente compreendendo o que lê então eu acho que é a junção é a junção dos métodos e diariamente nós avaliando avaliando o nosso dia a dia vendo realmente qual é que garanta a alfabetização das crianças é no dia a dia que se define não tem uma receita pronta para isso é, não tem eu tenho mais uma pergunta do auditório aqui mas é de uma aluna da escola como é seu nome? Crislane Crislane você está em qual série aqui? qual a sua idade? quinto ano tenho 10 anos 11 o que você queria falar aqui Crislane? conta aí pra gente é porque pediram para me dar depoimento da recuperação da escola antes eu estudava o nome do Sandinho anexo lá aí eu vim depois eu repeti pra cá o primeiro ano fiz lá e fiz aqui lá no primeiro ano eu não ensinava muito bem o português os livros que a gente usava eram velhos e faltavam algumas páginas isso é a escola daqui do município também? é a escola pública? é pública eu sempre estudei escola pública eu nunca estudei escola particular só numa creche que eu fiz que era particular aí a comparação de lá os livros não era como aqui e também lá eu aprendi a ler aqui no primeiro ano eu não sabia ler eu não tinha um bom desenvolvimento fui desenvolver aqui ou seja então você vem de uma escola pública que também ainda não era não era que nem essa é, ela não era como essa que a gente não era tinha milveira era outra que era do anexo tá certo Crislande valeu, obrigado falar com a gente aqui eu vou perguntar para o Herbert né Herbert está ali até ele está conversando ali com o deputado talvez não tenha prestado atenção aqui mas a Crislande falou Herbert que ela veio de uma escola onde uma escola pública também daqui de Sobral em que ainda não havia a possibilidade de aprender a leitura como ela tem aqui nessa escola ainda existe desigualdade né, e o que você acha que precisa ser feito ainda para melhorar para combater essas desigualdades bom, na verdade o sistema público municipal de educação de Sobral ele está organizado gerido pelas mesmas diretrizes tanto em relação ao trabalho que é feito pelos gestores como pelos professores sejam alfabetizadores ou eventualmente outras séries assim como também sobre um conjunto de normas diretrizes no campo administrativo no caso dela muito provavelmente que ela tenha iniciado o processo aquisitivo e cognitivo da leitura e da escrita nas séries iniciais do ensino fundamental 1 em uma outra unidade escolar e com o passar do período de primeira para a segunda série e para as séries seguintes esse período cognitivo ele vai sofrendo um processo de amadurecimento e ela deve ter percebido e ter uma maior segurança agora já no final do ensino fundamental 1 agora uma outra coisa que é importante né é em sobrar o que nasce uma experiência muito exitosa no que compete a alfabetização e essa experiência exitosa foi levada para o estado do Ceará inteiro hoje através de cooperação que ocorre entre o estado e os municípios e é interessante observar também que essa cooperação muitas vezes independe de maneira partidária então são os municípios cearenses colocando o processo de alfabetização como prioridade e depois eventualmente para aquelas crianças que ainda apresentam algum desafio cognitivo sobre alfabetização existem projetos complementares de contraturno que acompanham também a criança no caso dela chegando até o final do ensino fundamental 1 e tendo toda a segurança e toda a aquisição completa do processo de leitura e escrita eu falei que ela ia participar do programa e ela realmente mandou mensagem a Marta Sueli de Brejões da Bahia que elogia a escola municipal Luiz Viana Filho lá do município de Brejões e ressalta bom trabalho realizado pela equipe pedagógica então aí parabéns pro pessoal da escola Luiz Viana Filho a gente já tá chegando no finalzinho do programa mas eu ainda quero fazer uma pergunta rapidinho pra Silvana Silvana você tem uma filha que tá no nono ano né concluindo agora pois é tá concluindo o ensino fundamental e aí a gente passa pra uma questão estadual porque o ensino médio já é uma responsabilidade estadual segundo a organização federativa brasileira você já escolheu a escola pra onde sua filha vai fazer o ensino médio é uma escola pública ou não com certeza é a escola pública você acredita eu acredito claro eu visto a camisa eu gosto do meu trabalho como educadora então se eu sou educadora por que que eu vou desafiar o meu próprio né então assim ela vai para uma escola pública já estou à procura tem três escolas que eu já estou visando e eu espero que ela ingresse porque também lá é através de notas né e ela tem nota suficiente ela fez a base dela toda dentro do município e ela vai dar prosseguimento vai concluir os estudos dentro do na rede municipal que já terminou agora o ciclo né e agora o ensino médio escola tempo integral o ensino médio como eu disse é uma responsabilidade do estado e você acha que aqui no estado do Ceará a responsabilidade está sendo cumprida dos estados também elas tem progredido elas tem crescido elas tem andado trabalhado pra isso hoje tem as escolas aí profissionalizantes que tem sido aí o olho o olho mágico né pra muitos pais os pais tem desejado corrida atrás dessa vaga e olha que não é fácil viu é é seleção não entra com facilidade não não é tão fácil pra entrar não é automático assim né não é seria possível rapidinho pra gente encerrar que o programa você acha que seria possível estender essa experiência também pras escolas estaduais do ensino médio seria é existem recursos seria sim sim o estado ele já vem também nessa perspectiva já alguns anos também fazendo esse trabalho né trabalho bem parecido aí com o município eles já fazem né é a secretaria de educação do estado já realmente já é a formação para os professores avaliações também onde é um indicador importante né que sinaliza aí como é que está a questão da permanência dos alunos na escola é um indicador porque o estado tinha a evasão era percentual era enorme e bem alto e hoje já tem essa busca ativa aí né das crianças dos adolescentes para melhorar e realmente já vem já temos aí indicadores do estado bem significativos bem significativos porque muitas vezes até se critica assim ah mas o IDEB só avalia matemática português não avalia o resto aí os alunos saem do sistema sem conseguir ir bem no ensino médio ou entrar em faculdade ainda né bom pessoal como eu disse a gente está encerrando o programa não dá tempo para a gente continuar as discussões eu quero agradecer aqui então a Silvana Linhares Salles que é professora e irmã de alunas Silvana obrigado por estar com a gente por participação igualmente professora Milvia Carvalho diretora da escola José da Mato Silva muito obrigado por ter estado com a gente obrigado e poder compartilhar da nossa experiência é como você falou o tempo foi pouco que realmente eu tinha muito a falar mas é isso é possível sim fazer uma educação de qualidade nós estamos aqui diariamente buscando buscando a excelência a cada dia valeu professor parabéns pelo trabalho letra pra ver a escola também cuidada e que bom que está se destacando inclusive nas avaliações Herbert Lima secretário municipal de educação em Sobral obrigado por ter estado com a gente Herbert nós aqui agradecemos agradecemos a você a TV Câmara e estamos aqui à disposição obrigado legal e espero que esteja com muita disposição para compartilhar essa experiência com outros secretários municipais que precisarem de ajuda deputado Leônidas Cristino do PDT do Ceará obrigado por ter estado com a gente aqui para discutir esse assunto obrigado Fabrício eu queria só para encerrar dizer que a gente chegou nas melhores escolas do país a melhor escola do ensino fundamental um e dois do Brasil é aqui em Sobral e também estamos entrando no PISA que é o programa internacional de avaliação de estudantes uma coisa internacional das cinquenta escolas que vão ser avaliadas no Brasil dezenove serão aqui de Sobral isso demonstra que nós vamos seguir em frente trabalhando dedicadamente para disponibilizar sempre uma educação pública de qualidade aqui em Sobral abraço e parabéns tem muito o que fazer lá em Brasília deputado junto com os outros colegas aí para melhorar a educação aqui no Brasil obrigado mais uma vez por ter vindo obrigado a todo esse auditório que está aqui viu pessoal obrigado por terem acompanhado o programa com a gente por trazer perguntas também e obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular eu sou Fabrício Rocha um grande abraço a gente se vê tchau 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 tchau